Olá pessoal, a delícia sem glúten que nós vamos fazer hoje é o pão de forno. A receita encontrei no blog Receitinhas Sem Glúten. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o endereço do blog. A primeira etapa da receita é realizar a esponja de fermento. Vamos utilizar então para fazer a esponja de fermento, uma xícara de chá de água morna a 40 graus aproximadamente, ou você vai usar a técnica de colocar o dedo, segurar, se conseguir aguentar 10 segundos, está na temperatura ideal. Vamos colocar duas colheres de açúcar e por último misturar uma colher e meia de sopa de fermento biológico seco. O fermento, essa esponjinha aqui, ela vai para um lugar quentinho e vai permanecer lá por 10 minutinhos. Enquanto isso, eu vou organizar os outros ingredientes para que a gente possa continuar a nossa receita. Vamos lá então? Agora que todos os ingredientes já estão separados nas suas quantidades, vamos iniciar a segunda etapa da nossa receita. Vamos misturar todos os ingredientes secos. Aqui eu tenho o leite em pó e vamos acrescentar ao leite em pó a fécula de batata. Agora vamos colocar o polvilho doce, o amido de milho, sempre misturando, a farinha de arroz, por último leite e vamos mexer. Agora vamos abrir um buraquinho no centro dos ingredientes secos e acrescentar a nossa esponja de fermento. Observe e preste atenção que toda a esponja será colocada no centro da massa, inclusive a aguinha que sobra embaixo da esponja. Tudo isso vai ser acrescentado na receita. 1 ovo, 4 colheres de sopa de óleo e 6 colheres de liga neutra para sorvete, que é o nosso CMC, que confere a massa elasticidade. Para unir todos os ingredientes, vamos utilizar mais uma xícara de água morna a 40 graus. E essa água vai sendo colocada aos poucos e misturada com os outros ingredientes secos. Por último, vamos acrescentar meia colher de sobremesa de sal. O sal nunca deve ser colocado perto da esponja de fermento, pois ele atrapalha o crescimento do nosso pão. Vamos levar a massa à batedeira e bater com a raquete da batedeira em velocidade máxima por aproximadamente 10 minutos. Observe em detalhes a textura da massa do pão de forma. Ela é uma massa firme, pesada, inclusive para que você realize essa receita é necessário a batedeira, ou pelo menos a panificadora para bater essa massa. A elasticidade da massa você percebe aí. E ela é uma massa pesada, difícil até de mexer com a colher. Agora que a massa já está pronta, vamos untar duas formas de bolo inglês, de 24 cm por 10 cm, com margarina ou manteiga. E distribuir a metade da massa em cada forma. Após feito isso, a gente organiza e alisa a parte superior da massa de cada forminha, utilizando a colher, passando a margarinazinha com o fundo da colher. Isso na verdade não é necessário, é para que esteticamente o seu pão fique mais lisinho. Após essa etapa, vamos colocar o nosso pão para crescer. Ele vai crescer mais ou menos em 40 minutos. Dependendo da região onde você mora, se ele está quente ou frio, ele vai demorar mais ou menos para crescer. Então você observa, quando ele chegar no topo da forma, você coloca ele para assar. Ele vai ser assado em forno pré-aquecido de 180 graus, aproximadamente por 40 minutos. Depois de assados, eles ficam assim douradinhos e bem fofinhos. Depois que assamos, deixamos esfriar e fatiamos. Congele e quando for consumir, descongele as porções necessárias. A receita com as quantidades está logo abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários logo abaixo do vídeo. Se você gostou, dá um gostei. Bom apetite e até a próxima!